Música É o teu corpo Ei, coisa bonita Terça-feira, meu Deus do céu Ó, eu quero hoje fazer companhia pra você Hoje é um dia que você tá mais tranquilinho Pode ser, né? Aí você aproveitou assim Ai, Dalsides, hoje eu queria um programa bem calmo Então nós vamos fazer o seguinte Eu vou fazer repleto de reflexões De boas inspirações Mas vamos começar com o caso do Juliano que me escreveu Vai, Juliano Música 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 Dalsides, nasci e cresci na Igreja Católica Mas sempre tive algumas dificuldades Uma delas é sobre discernir o que é literal na Bíblia E o que não é Como posso melhorar isso? Juliano Música Música Juliano É muito comum surgirem essas dúvidas De ler e interpretar a Palavra de Deus A Bíblia, né? Especialmente fazendo essa diferenciação Entre o que é literal O que é assim É uma história realmente verídica O que que é simbólico na Bíblia? Uma maneira que você tem de aprimorar isso É buscando orientação, filho É fazendo cursos sobre Bíblia Você sabe que Nas nossas igrejas Nas nossas paróquias Tem, assim, muitos cursos Sobre a Palavra de Deus A interpretação da Palavra de Deus Então, eu sugiro Para que você não fique, sabe assim Acomodado Só falando Ah, eu tenho essa dificuldade Não, vai atrás Na internet tem muita coisa Na nossa igreja católica também Que é de muita confiança Então, eu gostaria que você Procurasse Tem dúvida? Procura o seu padre E diga para ele assim Ô padre Eu estou querendo entender mais Sobre a Palavra de Deus A Palavra de Deus Na segunda carta A Timóteo Diz assim Toda a escritura É inspirada por Deus E útil para o ensino Para a repreensão Para a correção E para a formação Na justiça Afim de que O homem de Deus Seja perfeito E preparado Para toda boa obra Uma coisa me chamou A atenção nesse texto, né? Quando você lê A Palavra de Deus O principal, filho É você se colocar Mesmo como alguém Que diz Eu quero viver essa palavra Eu quero colocar em prática Essa palavra Eu vou fazer agora Uma experiência De catequese com você E eu vou te ajudar Para que você tenha Assim, uma experiência Do que é? Ter um texto Da Palavra de Deus E a interpretação Desse texto Vamos a esse momento Vai lá Para eu explicar Para você Como é que um texto Ele pode ser refletido Aprofundado E colocado em prática Eu vou pegar Um livro da Bíblia Você sabe que A Palavra de Deus Tem mais de 70 livros E por isso Bíblia É essa junção Desses livros Embora sejam livros Escritos em momentos Diferentes Por pessoas diferentes Você tem Uma linha condutora Eu vou pegar Um livro Do Antigo Testamento Que é o livro De Judite Eu não sei Se você conhece A história Mas Imagina assim Nós estamos Antes Da vinda De Jesus Tá? E numa Determinada Região Lá Está Uma mulher Viúva Ela está Sofrida Ela está Vestindo Umas roupas De saco Que era Próprio Daqueles que Estavam fazendo Penitência O coração Dela estava Contrito E essa mulher Pertencia ao povo De Israel Acontece que O povo De Israel Diz a história No livro De Judite O povo De Israel Estava Amedrontado Porque tinha Um exército De um povo Inimigo Os assírios E esse exército Estava Querendo Capturar Esse povo E os moradores De uma cidade Chamada Betúlia Estavam Prontos Para se Entregar Aos assírios Tanto assim Que eles estão Reunidos Numa praça E eles Começam a dizer Olha A gente está Passando fome A gente está Passando necessidade As nossas Crianças Estão ficando Fracas As nossas Esposas Estão sofrendo Está todo mundo Sofrendo Vamos nos tornar Escravos Quando o exército Assírio Chegar aqui A gente diz Pode levar a gente Como escravo Imagina gente O desespero De você se oferecer Como escravo Porque você não vê Mais nenhuma Perspectiva É essa história Que está sendo contada Neste livro Da palavra de Deus Chamado Livro de Judite Por que tem o nome Dessa mulher Viúva Conforme eu disse Há pouco Porque essa mulher Viúva E ainda Sofrendo As dores Dessa perda Do esposo Ela fica Sabendo Que o povo Enfrentando Enfrentando o comandante Primeiro Desse exército E a partir Dali O povo Diz Essa mulher Veio como um sinal De que a gente Não podia Desistir E ela E ela E ela ainda Deu uma bronca No povo Disse assim Ó Vocês estão aqui Reunidos Dizendo que Vocês vão Desistir E que vocês Ainda estão fazendo Um outro erro Não sei nem Se vocês perceberam Vocês estão colocando Um prazo Para que Deus Haja Cinco dias Vocês deram Para Deus Vocês são loucos Ficar pressionando Deus como se fosse Um ser humano E aí E aí Quando é que vai Resolver E aí Resolve quando Essa mulher Chamada Judite Uma mulher De muita sabedoria Uma viúva E que podia Ter ouvido O que estava acontecendo E ficado De braços cruzados Quietinha E ela diz Para eles Vocês Não vão Parar Nós vamos Para cima Nós vamos Levantar a cabeça Nós não vamos Nos entregar E Diante da força Dessa mulher Os assírios Fogem Eu contei Uma história De um livro Da bíblia Para você Mais importante Do que Nossa Mas essa história Será que foi Desse jeito mesmo Será que essa história É verdadeira Será que é uma forma Simbólica Vamos a aplicação Desse texto Quantas vezes Você já foi Judite Aquela mulher Firme Forte Que quando a sua Família Estava desmoronando Se disse assim Ninguém daqui Vai desmoronar Coisa nenhuma Nós vamos Ficar firme Na oração Deus vai Vir em nosso Socorro Quantas e Quantas vezes Seus parentes Já meio Desanimados Em relação A tantas Situações E você Gente Agora é Hora da família Se unir E você E você Dizendo 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 pra mim E pra você Engraçado Que as vezes A força Vem De uma Vovó Já Assim Viúva Velhinha Sem Forças E é Ela Que segura Essa família Com força E diz Vocês não vão Desanimar Coisa Nenhuma Aqui De onde Vem essa Força A mesma Força Que veio De Judite E Deus Te abençoe Te proteja Que o programa De hoje Traga a paz E a coragem Que você Precisa Coragem Meu filho Coragem Minha filha Hoje nós vamos Fazer um programa Lindo Tá só começando Pra todo o Brasil Vai Depois que terminaram De comer Jesus disse Os apóstolos Que eles deveriam Amar uns aos outros Como ele os amou Se fizessem isso As pessoas saberiam Que eles eram Seus discípulos Também disse Que se os apóstolos O amassem Manteriam Seus mandamentos Ele prometeu-lhes O dom Do Espírito Santo O Espírito Santo Iria ensinar-lhes Tudo o que eles Precisavam saber E os ajudaria A se lembrar Das coisas Que Jesus Ensinou É bonito ver Que na última ceia Descrito no evangelho De João Capítulo 13 Tem uns detalhes Que mais uma vez Eu quero chamar a atenção A beleza da palavra De Deus Alguns dizem Mas será que é um sentido Simbólico Será que aconteceu Mesmo Eu acredito Que tenha acontecido E que existe Um sentido simbólico Aqui a junção Das duas coisas Por exemplo Jesus reúne Os seus discípulos E coloca Todo mundo sentado E começa A lavar Os pés Dos seus discípulos Ao lavar Os pés Dos seus discípulos Jesus está fazendo Um gesto Mas será que Jesus fez isso Eu acredito Que ele fez isso Porque os evangelhos Relatam De uma forma Muito clara Uma atitude De Jesus Só que O que é que Jesus Está dizendo Com esse gesto Ele poderia ter falado Assim Gente Eu quero que vocês Se amem Mutuamente Eu quero que vocês Se ajudem Mutuamente Eu quero que vocês Sejam humildes Que vocês Que vocês Lavem os pés Uns dos outros Jesus poderia Teoricamente Ter ensinado Isso O grande diferencial É que Jesus Faz Esse gesto Simbólico Que há dois mil anos A gente repete Nas nossas igrejas Para que ninguém Se esqueça Daquilo que Jesus Fez Mas imagine Que alguém Fala assim Ah Então Temos que lavar Os pés Uns dos outros Só que gente Não é a questão Do lavar Os pés Uns dos outros É algo Muito maior Muito mais amplo É lavar Os pés É ser humilde É isso que Jesus Está dizendo É se preocupar Com o outro É querer o melhor Para o outro É claro Que passados Dois mil anos Com o chuveiro Elétrico E essas coisas Todas que a gente Tem nos tempos De hoje Talvez Talvez Essa dimensão Esse sentido Simbólico Tenha se perdido Um pouco No tempo Mas eu estou falando De dois mil anos Atrás Onde não tinha o chuveiro Como nós temos hoje As pessoas Não tinham os sapatos Protegidos Como nós temos hoje Tinha alguma coisinha Ali para Proteger os pés Mas os pés Com aquelas ruas Sem asfalto Os pés Estavam sempre Imundos Sujos Então Antes de tomar Uma refeição Era bom Se lavar Lavavam as mãos Alguns lavavam A cabeça Outros lavavam Os pés E é dessa forma Que se preparavam Para uma Refeição digna Você entendeu Há um sentido Simbólico Num gesto Que Jesus faz Mas o próprio Jesus explica Gente eu estou fazendo Isso para que nunca mais Vocês se esqueçam O que eu quero É que vocês Lavem os pés Uns dos outros Ninguém se sinta Mais importante Que o outro Olha aqui Quando Jesus Institui A eucaristia O corpo E o sangue Ele diz Olha Associado a isso A caridade O amor O serviço A humildade Senhor Que eu aprenda Diante da tua Eucaristia Quais são as lições Desse texto Bíblico Me ajuda a colocar Em prática Humildade Serviço Servir Amém E a palavra de Deus Vai tomando conta Dos nossos corações Vai nos trazendo A paz que a gente precisa E hoje eu estou Fazendo um programa Tentando ajudar você A entender A palavra de Deus Ela tem simbolismos Que podem ser colocados Em prática Como Na santa ceia Quando Jesus lava Os pés Dos discípulos Ele está dizendo assim Ó Quem quiser ser o primeiro Sirva Eu sou o mestre De vocês E eu estou ensinando Vocês A servir Deixa de lado Toda a prepotência Não queiram Lugar de honra Se vocês Forem humildes Aí vocês Estarão vivendo A minha palavra Claro né Vai Vem Cid Reza por mim Pela minha família Pela minha neta Clara Um abraço Doce Graças Claro que eu vou rezar Tela sua neta Oi E você sabe Que pode contar comigo De verdade Quando eu assumo Que eu vou rezar Por alguém Eu levo isso Muito a sério Muito a sério Vejo pelas minhas Redes sociais E eu vou lá Sempre na capela E eu vou trazendo Intenção por intenção Andrea Eu vi que você Me escreveu Tá E a Andrea Me disse assim Eu peço oração Pra minha mãe Conceição de Lima Colocou válvula E não ficou boa Está tendo crises E suspeita de Alzheimer Nós assistimos Seu programa Todos os dias É uma benção Andrea Você pode contar comigo Você faz parte Sua mãezinha também É Das minhas orações A Gorete Me escreveu Ela disse assim Dau Cid Que Deus te abençoe Peço oração Por todas as pessoas Que sofrem Com depressão E ansiedade Gorete Essa sua sensibilidade Em pedir Por essas pessoas Pode ser que revele também Que você ou tem passado por isso Ou alguém que você ama Tem passado por isso Ou você tem visto O sofrimento Dos que estão passando por isso Eu coloco o Brasil rezando E rezando também por você Eu vi que a Idalina Me escreveu Ela disse assim Orações para Ana Tinelli Não está nada bem de saúde Jesus eu confio em vós Idalina Sempre diante ali de Jesus Eu me coloco em oração Na nossa capelinha E eu vou fazer isso hoje Com muito carinho Eu quero mais uma vez Rezar Pela alma de Dilson Pais É esposo Da Jô Trabalha É no Dom Bosco De Piracicaba E eu tenho Assim um carinho Muito grande É por essa família E eu quero pedir O consolo O conforto Dessa família E eu peço Que o Senhor Também traga A paz Que os nossos corações Precisam A força Que os nossos Corações Precisam Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Hoje é um dia Também especial De nos colocarmos Em oração Vamos rezar uma dezena Do texto de Nossa Senhora Do abraço Vamos lá O Senhor me protege Com sua mão poderosa Eu creio Eu confio Eu espero Amém E agora você vai rezar Comigo Hoje é dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo de mãe Hoje é dia de vitória E eu tomo posse E eu tomo posse No teu colo de mãe No teu colo de mãe No teu colo de mãe Hoje é dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me No teu colo de mãe E os recadinhos Que vão chegando De todas as partes Do Brasil Os pedidos de oração Márcia Márcia Clamo Clamo Que o sagrado Amém 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 Como é bom todos os dias fazer companhia Para aqueles que mais precisam Essa é minha missão Aqui pela Rede Vida Por isso que eu estou aqui Em vários horários Você sabe como realizar A comunhão reparadora Ao Imaculado Coração de Maria? Para realizar esta prática É preciso Confessar-se na intenção De reparar o Coração Imaculado de Maria Comungar Rezar o Terço Meditar em companhia Da Virgem Maria Durante 15 minutos Os Mistérios do Rosário A confissão Pode ser feita Antes ou depois Do primeiro sábado Desde que nesse dia O fiel esteja em estado de graça Para comungar Já a comunhão O Terço E a Meditação dos Mistérios Devem ser feitas necessariamente No primeiro sábado Ao realizar cada uma das práticas É preciso ter a intenção De desagravar o Imaculado Coração de Maria Que é a todo momento Ofendido pelos homens Estas são orientações concretas De Nossa Senhora Para que possamos reparar O seu coração Que está coberto de espinhos Que os homens ingratos A todo momento Lhe cravam Sem haver quem faça Um ato de reparação Para os tirar Além disso A prática dessa devoção É fonte de salvação Para a nossa alma E para muitas outras Como a Virgem Também revela Nas aparições Sendo assim Não podemos deixar Passar esta graça De atender aos apelos De Nossa Senhora Ela vem até nós Com a ternura de mãe Não só para nos alertar Sobre os perigos do mal Mas também Para nos ensinar Exatamente como combatê-los E assim Podermos corresponder Ao chamado do próprio Deus A nossa santificação Quando a gente se coloca Em oração A gente vai Abrindo o coração E deixando Deus Falar aos nossos corações Olha que interessante, né? A luz do sol Por exemplo Se eu colocar Uma proteção O sol é gigantesco Bilhões de vezes maior Do que eu Só que Se eu colocar Uma proteção aqui Eu impeço Que a luz do sol Chegue até mim Na vida espiritual É exatamente assim A gente pode Se blindar De uma tal forma Que a gente Impede a ação De Deus Na vida da gente Deus pode Quebrar tudo isso? Pode Mas não é Do estilo de Deus Não respeitar A liberdade humana Basta ver que Os nossos Pais Adão e Eva Já logo no início Da criação Eles quebraram Essa confiança Com Deus Eles optaram Por não querer Seguir Aquilo Que o próprio Deus Havia indicado E é bonito ver Que o texto bíblico No livro do Gênesis Diz E Deus foi criando Cada coisa E foi vendo Que tudo Era bom Porém O pecado Entrou no mundo A desobediência Entrou no mundo E a partir do momento Em que o pecado E a desobediência Entraram no mundo Nós Nos privamos Da bondade De Deus Da luz De Deus E é por isso Que Deus Enviou Seu filho Jesus Para reconciliar Aquilo que estava Quebrado Para refazer Para trazer Para mais próximo Dele Aqueles que Aceitam A reconciliação Deus Enviou Seu filho amado Tem uma música Bonita que diz isso Deus Enviou Seu filho Amado Para nos salvar Senhor Eu te dou graças Pelo dia de hoje Pela tua Bondade Pela tua misericórdia Pelo teu amor E eu digo Envia Como um bálsamo A tua misericórdia Para que os nossos pecados Sejam perdoados E mergulhamos assim A nossa Miséria A nossa Pequenez Nos teus braços Nos teus braços Eu creio E tomo posse Dessa graça Eu creio Tomo posse Dessa graça Amém Na cruz Morreu Por meu pecado Mas ressurgiu E vivo com O Pai está Porque ele vive Porque ele vive Eu posso crer No amanhã É uma música cheia De esperança E a esperança Da nossa fé O programa de hoje Alimente A força E a esperança Da sua fé Eu tenho problemas De uma neuropatia Diabética Nos pés Então eu não tenho Sensibilidade Isso se Eu digo assim Se passar um caminhão Em cima dos meus pés Eu não sinto Não sinto dor Eu tive uma lesão No pé No pé esquerdo Eu não havia percebido Por causa dessa Falta de sensibilidade Ele abriu uma ferida Enorme E eu Procurei O especialista Ele falou assim Olha Que essas lesões Elas costumam Levar mais ou menos De dez Até quase um ano Para ela Fechar Só que uma certa manhã Eu levantei E eu tenho Na frente da Da minha cama Um altarzinho Com Nossa Senhora São José E eu me deparei Com óleo de São José Eu comecei a fazer O terço de São José E fazer a aplicação Do óleo de São José Não na ferida Porque não é recomendado Mas na borda da ferida Hoje nós estamos Com quase 53 dias Desde a primeira consulta Com o vascular E essa lesão Ela está Praticamente Fechada E o meu médico Vascular Ele diz Olha Eu não estou entendendo O que está acontecendo Porque isso daqui Ele não costuma fechar Assim tão rápido E eu comigo Eu falei Olha Talvez ele não entenda Mas eu entendo O que está acontecendo E da onde vem Essa bênção tão grande São José Não abandona Aqueles que recorrem A ele Com amor Com fé Que recorrem A São José Com coração São José Rogai por nós Que recorremos a vós Valei-me Glorioso São José Quantos de nós Já fizemos a experiência De recorrer Numa situação Conflituosa Numa situação difícil A gente recorreu A São José E a gente teve a alegria De ser cuidado Pelo Pai Adotivo De Jesus São José Valei-nos São José Valei-nos São José Valei-nos Amém O anjo lhe apareceu E num sonho Entendeu Que seria o Pai Do Filho De Deus Valei-nos São José Nas minhas Vem comigo Maravilhoso Meu Deus Eu fico numa ansiedade Mas a cada terça-feira Um programa melhor que o outro É impressionante Tem a chamada Roda a chamada Do nosso Viva a Vida Vai lá A tradição da música brasileira E internacional Se une a inspiração e encanto De novos talentos Toda terça Oito e meia da noite E domingo Às duas e meia da tarde Dalsides recebe seus convidados No Viva a Vida Descontração Alegria Conversa inteligente E claro O melhor da música Viva a Vida O programa que toca a alma E o seu coração Ó, Viva a Vida Ao Vivo Eu vou esperar Cada um de vocês Vamos fazer o seguinte Oito e meia da noite Vamos estar juntos E você vai mandando Como estaremos ao vivo Você vai mandando A sua mensagem Basta acessar O nosso Nossa internet O nosso Youtube É Rede Vida Ao Vivo É dessa forma Que você manda A sua mensagem Eu vou esperar você Fiquem na paz Deus abençoe a todos Tchau, tchau, tchau Preciso de uma atenção Não vou desistir Sem ela eu não vou Saber